A história que vamos contar da Fabiane Mota começa em 2018. Na época tinha 35 anos. Fábio é casada, tem um filho. Tudo começa a partir de alguns sintomas e uma consulta. E o resultado que não agradou. Eu fui diagnosticada com o linfoma de Hodgkin em junho de 2018. Eu estava com perda de peso, muito repentina. E senti a minha imunidade muito baixa. Com frequência eu adquiria alguns resfriados, gripes, algumas doenças. Que realmente são causadas pela imunidade baixa. E além disso, com o passar do tempo, eu não dei muita bola para isso. Porque eu fazia academia, então poderia ser que isso estava associado à perda de peso. E à imunidade também talvez por falta de vitaminas. Minha alimentação não estava tão boa. O cabelo caía, mas eu também achava que fosse por falta de vitaminas. Então eu não dei muita bola para esses sintomas. Fabiane conta ainda que percebeu outro sintoma diferente. O suor noturno, que chamou muito a atenção. Eu suava à noite, todos os dias. Isso me chamava a atenção. Mas não foi por isso que eu também fui buscar auxílio médico. Eu percebi algumas que eu achava que eram ínguas no meu pescoço. E aquelas ínguas cresceram. Aí fui no médico para ver se realmente faltava alguma coisa. O que poderia ser resolvido. Talvez até uma torção muscular, alguma coisa. E quando o doutor conversou comigo e foi me questionando sobre outros sintomas que eu estava apresentando, ele falou em nódulos. Então essa palavra me assustou muito. Então quando ele falou nódulos, daí acendeu a luz. Como assim nódulos? Eu não tenho nódulos, né? E foi assim que eu busquei ajuda. A partir disso, a biópsia foi realizada no dia seguinte para tirar qualquer dúvida. Antes mesmo de outros exames de imagem. Aí foi uma sequência. Em menos de uma semana, o diagnóstico exato do linfoma. Ou seja, câncer que se origina no sistema linfático. Quando eu recebi o diagnóstico, a casa caiu, o chão se abriu. Eu não aceitava, eu não entendia. Porque comigo a primeira reação é essa. De você não querer aquilo para você. De você não aceitar que você está com uma doença tão grave. Ainda mais que eu não tinha casos na família desse tipo de doença. Então não, não queria aceitar. E depois, com o passar do tempo, sim, a gente vai entendendo que se Deus nos deu essa condição é porque nós temos que vencer. E por que não comigo? Depois a pergunta se inverte, né? O tratamento foi realizado em Curitiba por aproximadamente sete meses. O tratamento foi realizado através de quimioterapia e radioterapia. Eu fiz oito sessões de quimioterapia e 30 sessões de radioterapia. A cada 15 dias eu me submeti, então, a uma sessão de quimioterapia em Curitiba. Também optei por fazer o tratamento lá em Curitiba com um médico especialista nesse tipo de câncer, no linfoma. Durante o tratamento, a rotina cheia de desafios e cuidados. Fabiane perdeu apenas 30% do cabelo. No meu tratamento, eu não tive queda de cabelo porque eu utilizei uma técnica, né? Que é a touca térmica. Essa touca térmica eu utilizava enquanto a medicação era injetada no meu corpo, né? Então, essa touca, ela fez com que eu não tivesse essa queda, já que ela congela o bulbo capilar, a raiz do cabelo. E faz com que a medicação não chegue com tanta força na região da cabeça. Então, não é uma touca que é utilizada para todos os casos de câncer, infelizmente. Foi um tratamento que o médico prescreveu. Emagreceu aproximadamente 10 quilos. Teve reações à medicação, enjoos, náuseas, muita dor no corpo. Mas tudo isso se tornou mais leve, com o apoio dos amigos e principalmente da família. Graças a Deus, a minha família foi o meu suporte. O meu marido também me levava, me buscava, me trazia, fazia de tudo para que eu me sentisse sempre muito bem. E meu pai, minha mãe, minha irmã, me dando aquele apoio. Minhas cunhadas aqui em Coronavida também, que foram fundamentais. E todos os meus amigos, todos os amigos e pessoas desconhecidas, que eu sequer sabia quem era que estava rezando, que estava torcendo, que estava naquela corrente de oração, de fé mesmo, para que eu melhorasse o mais rápido possível. E isso faz toda a diferença. Eu recebi essa energia, eu recebi essas orações. Tenho certeza que a evolução do meu tratamento foi favorável, foi mais positiva, por conta desse apoio que eu tive. A cada seis meses, os exames são repetidos. É um acompanhamento. Isso vai ocorrer por cinco anos, até receber alta total da cura do câncer. Depois, mais espaçados. Até que não haja mais risco da doença. A Fabiane é a prova que o diagnóstico precoce ajuda e o apoio é fundamental. É possível vencer, é possível manter o otimismo, é possível manter as suas atividades dentro das suas limitações. É possível que você mantenha as suas atividades, até mesmo para você ocupar a cabeça e esquecer por alguns minutos, algumas horas que você está passando por um tratamento. Porque senão você se consome daquilo e acaba absorvendo demais a doença. Então, leve tudo de forma tranquila, de forma positiva. Faça suas atividades, uma caminhada. Faça novas amizades. Mostre e se mostre, principalmente para você, que tudo está bem e que tudo vai ficar bem.